Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é do passo a passo deste barradinho. Um barradinho econômico. Pode ser feito em pano de prato ou toalhas. E o ocasiado pra fazer ele são contados com múltiplo de seis mais um. Então, no início da carreira conta sete espaços. Seis espaços mais um. Aí, vem contando de seis em seis espaços até o final do pano. Vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado pra fazer este barradinho em qualquer tamanho de pano. Vou utilizar pra fazer a amostra dele. Linha na cor rosa com o tex 295, mas pode ser linha com outro tex. E uma agulha 1.75. Vou utilizar também um pano de amostra que eu já fiz o caseado e vou deixar a aula do caseado fixado também no primeiro comentário. Pra quem não souber fazer. O caseado eu faço com três correntinhas, que as minhas correntinhas são pequenas. Quem tiver as correntinhas maiores, ou for trabalhar com linha mais grossa que a minha, pode fazer com duas correntinhas. Porque vai ser feito dentro do espaço apenas dois pontos. E aqui nesse pano eu fiz sete espaços no início e seis no final. Vou fazer dois motivos aqui na amostra. Deixa eu começar aqui explicando. Pra dar certo de fazer a última carreira na frente, tem que começar a primeira carreira na frente do pano, que são cinco carreiras. Então, começa na frente do pano. Aqui o meu eu comecei atrás, porque eu não quis que esses pontos ficassem no avesso. Aí, eu comecei atrás, aí cortei a linha pra fazer essa quinta carreira, que é a última carreira. Agora, aqui na amostra, eu vou fazer do lado certo. Vou começar na frente pra não precisar cortar a linha. Mas quem quiser que fique na frente esses pontos, é só cortar e começar a última na frente do pano. Então, aqui eu vou fazer do lado certo e esses pontos vão ficar no avesso. Aí, já dá pra ver como que fica também, né? Então, vou subir aqui no cantinho. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três que equivale a um ponto alto e duas de espaço. Faço aqui uma laçada, pulo o primeiro espaço e no ponto eu faço um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, pular o segundo espaço e faço um ponto alto. Então, aqui estou fazendo as correntinhas um pouquinho maiores, pra não ficar esticado o trabalho. Não vou fazer muito pequenas correntinhas aqui do espaço do quadradinho. Vou fazer apenas duas, porque se eu fizer três, aí vai ficar embabadado. Então, duas correntinhas, uma laçada, pulo esse espaço e venho no ponto e faço um ponto alto. Então, ficaram assim. Ficou assim os três quadradinhos. Agora, eu vou fazer ponto alto aqui dentro desse espaço. Então, faço dois dentro do espaço. E um ponto aqui no ponto do caseado. Fiquei com esses quatro pontos altos. Vou fazer agora cinco quadradinhos. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto, duas correntinhas, um ponto alto no ponto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto. Duas correntinhas, pulo o espaço, um ponto alto no ponto. E duas correntinhas e um ponto alto no ponto. Então, eu fiquei com os cinco quadradinhos. Vou fazer agora os quatro pontos altos. Faço dois, já fiz um no ponto, faço dois no espaço. E um no ponto. Fiz os quatro pontos altos, vou terminar aqui no final com os três quadradinhos como eu comecei. Então, eu fiz o último ponto no ponto baixo do cantinho. E eu terminei assim. Então, no início são três quadradinhos. Aí, os quatro pontos altos. No meio, ao longo da carreira, são cinco quadradinhos. E os quatro pontos altos. E no final, são os três. Agora, já vou virar atrás pra fazer a segunda carreira. Então, virei aqui atrás do pano. Vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três, que equivale a um ponto alto e duas de espaço. E vou pular o primeiro quadradinho e fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pulo o segundo e um ponto alto no ponto. Fiquei com dois. Nessa carreira, eu vou ficar com apenas dois. Porque aqui dentro desse quadradinho, eu vou fazer dois pontos altos. Do último quadradinho e no primeiro ponto alto dos quatro, um ponto alto. Faço duas correntinhas. Uma laçada. E aqui nesse último ponto alto dos quatro, um ponto alto. Nesse primeiro quadradinho dos cinco quadradinhos, vou fazer dois pontos altos. E um ponto alto no ponto. E vou fazer duas correntinhas. E aqui eu vou ficar com três quadradinhos. Então, eu tinha cinco, agora vou ficar com três. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto. E nesse último quadradinho, eu vou fazer os quatro, os pontos altos. Faço dois no espaço. E um no primeiro ponto dos quatro. Então, fiquei com três quadradinhos. Agora, nessa segunda carreira, eu fiquei com dois no início. E fiquei com três aqui no meio. Faço as duas correntinhas, pulo esses dois pontos e no quarto ponto, um ponto alto. Nesse primeiro quadradinho, eu vou fazer os pontos altos. Dois pontos no ponto, um ponto. E vou ficar com apenas dois quadradinhos aqui no final também. Como comecei. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto. Duas correntinhas, um ponto alto aqui nessa terceira correntinha dessas correntinhas aqui do final. Ficando assim. Esta segunda carreira aqui atrás do pano. Viro na frente e vou fazer a terceira. Subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três que equivalem a um ponto alto e duas de espaço. E no ponto, faço um ponto alto. Então, nessa terceira carreira, eu vou ficar com apenas um quadradinho. Porque eu vou fazer pontos altos aqui nesse segundo. Então, nesse segundo, eu faço os dois pontos altos. E no primeiro ponto alto dos quatro pontos, eu faço um ponto alto. Aqui, com apenas um quadradinho. E agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha de espaço apenas. Mas, se precisar de mais correntinhas, pode fazer mais. E venho aqui dentro desse quadradinho e vou fazer um ponto V. Faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E mais um ponto alto no espaço. Então, eu fiz o ponto V. Faço uma correntinha. Uma laçada. E vou pular esses três pontos altos e venho no último e faço um ponto alto. Então, ficou desse jeito. Pulei três aqui. Fiz no primeiro, pulei três e fiz o ponto V aqui dentro. Pulei três e fiz o ponto alto no último ponto, com uma correntinha de espaço. Vou fazer nesse primeiro quadradinho, dois pontos altos. E no ponto, um ponto alto. Então, eu fico com os quatro pontos altos. Faço duas correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui no ponto. Então, nessa carreira, nessa terceira, eu vou ficar com um quadradinho aqui também. Então, eu tinha cinco na primeira carreira, três na segunda e na terceira, eu vou ficar com um. E aqui nesse quadradinho, eu faço os dois pontos. E no primeiro ponto alto, um ponto alto. Fica assim a sequência da carreira. Faço uma correntinha. E aqui nesse quadradinho, eu vou fazer o ponto V. Um ponto alto, quatro correntinhas e um ponto alto. Uma correntinha de espaço, mas você vê que vai ficar esticado, pode fazer mais de uma. E vou pular os três pontos e no último, um ponto alto. E nesse primeiro quadradinho aqui, desses dois, eu vou fazer os dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. E vou ficar com um quadradinho aqui no final, como comecei. Duas correntinhas, nessa terceira correntinha dessas cinco, eu faço um ponto alto. Então, ficou desse jeito a terceira carreira na frente do pano. Agora, já viro. E vou fazer a quarta carreira. Virei, subo uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui dentro desse quadradinho, eu vou fazer dois pontos altos. No primeiro ponto alto, um ponto alto. Então, nessa quarta carreira, eu não vou ficar com nenhum quadradinho. Vou ficar com esses quatro pontos altos. E aqui, eu vou fazer apenas uma correntinha de espaço. Mas, se você ver que vai ficar esticado, pode fazer mais. Porque eu vou fazer bastante pontos aqui nesse ponto V. E vai ser pontos altos duplos. Então, agora, eu já faço duas laçadas. Vou pular esses três pontos e venho aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto alto duplo. Aqui dentro do espaço do ponto V, eu vou fazer nove pontos altos duplos. Então, já vou fazer os nove aqui dentro do espaço do ponto V e já volto. Então, pessoal, já fiz os nove pontos altos duplos e vou fazer mais um ponto aqui nesse ponto do ponto V. E eu vou ficar com o total de onze pontos. Que tem que ser quantidade ímpares de pontos aqui. Pode ser nove e pode ser onze. Se vê que vai ser muito onze, pode fazer nove. Dá certo também com nove. Agora, já faço uma correntinha. E aqui, vou pular esses pontos. E aqui nesse último ponto, eu faço um ponto alto. No espaço do quadradinho, eu faço dois. E no primeiro ponto alto, um ponto alto. Então, fico sem nenhum quadradinho nessa quarta carreira. Ficando assim aqui no início. Já faço uma correntinha, duas laçadas. Vou pular esses três pontos. E aqui nesse primeiro ponto do ponto alto, do ponto alto, eu vou fazer... Do ponto V, eu faço um ponto alto duplo, nove no espaço e mais um aqui nesse outro ponto. Então, pessoal, eu já terminei aqui os onze pontos altos duplos. Fiz uma correntinha, pulo os três pontos e no último ponto, faço um ponto alto. Aqui dentro do espaço desse último quadradinho, dois pontos altos. Na terceira correntinha dessas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. E termino com os quatro pontos altos, como eu comecei. Já vou virar na frente pra fazer a quinta e última carreira. Então, ficaram aqui atrás os pontos altos duplos, aqui no avesso do pano. Agora, eu vou virar no direito, que é na frente do pano, pra fazer a última carreira. Então, eu virei aqui na frente. Ficaram assim os pontos no avesso. Aí, quem fizer como eu fiz aqui o meu, começando atrás... Aí, tem que cortar a linha e iniciar aqui bem no comecinho desse primeiro ponto, a última carreira. Então, aqui nesse primeiro ponto, eu não vou fazer nenhuma correntinha aqui no início. Vou passar pra dentro do segundo ponto e vou fazer um ponto alto. Um ponto baixo, aliás. Venho no terceiro ponto, faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com dois pontos baixos. Agora, eu vou subir apenas uma correntinha, mas se precisar de mais, pode fazer mais. E faço uma laçada, venho no primeiro ponto. Faço um ponto alto. Então, aqui vai ser ponto alto sobre pontos altos duplos. Fiz um ponto alto, subo três. Três correntinhas, faço uma laçada e venho em cima do ponto e faço mais três pontos altos. E vou ficar com quatro. Agora, já faço uma laçada, pulo o segundo ponto e venho no terceiro. Um ponto alto, três correntinhas e mais três pontos altos. No ponto. Então, vai ser assim até chegar no final. No último ponto, eu vou fazer apenas um ponto alto sem... Sem os pontos altos. Então, na verdade, eu venho até aqui o... Até esse nono ponto. Faço um ponto alto com os pontos altos. Venho pulando um ponto e fazendo ponto alto. Aí, eu pulo o penúltimo e no último faço apenas um ponto alto. Então, pessoal, cheguei aqui no último ponto, fiz apenas um ponto alto. Pulei aqui o penúltimo. Fiz uma correntinha aqui, eu tenho quatro pontos, pulou o primeiro, faço um ponto baixo no segundo e um no terceiro. Pulo o último ponto. Pulo o primeiro e o último. Vou subir uma correntinha e vou repetir aqui nesse leque... O mesmo, a coisa que eu fiz aqui nesse primeiro. Então, ficou assim o primeiro motivo. Aí, não ficou feio, não, aqui no avesso. Eu acho que dá pra ser feito do lado certo mesmo, sem cortar a linha. Então, vou continuar. Vou continuar aqui o meu segundo motivo e já volto pra terminar a carreira. Desculpa aí pela imagem, pessoal, porque não está focando direito que a luz está apagando. Cheguei no final, vou terminar como comecei. Então, aqui eu passei direto no segundo ponto, fiz um ponto baixo e fiz um no terceiro e pulei o quarto. Aqui eu vou pular um ponto, vou fazer um ponto baixo no segundo, um no terceiro e vou passar direto aqui nesse último ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha e corto a linha pra arrematar a carreira. Então, essa pontinha da linha é só esconder por trás dos pontos. E os dois motivos ficaram assim. Eles ficam do tamanho médio, econômico. Quem gostou do vídeo, deixa joinha e até o próximo vídeo.